Casa 9 por 29,5 Rua asfaltada Garagem para um carro Casa toda solta Tem esta laranda Na entrada Tem este corredor lateral A casa toda solta Aqui a porta de entrada Aqui a sala de visita A casa toda no porcelanato Aqui a sala de jantar E aqui é a cozinha Aqui é a cozinha É uma cozinha projetada Toda projetada Móveis projetados Balcão Todo em mármore Formando um L Mesas fixas de mármore Este corredor dá para os quartos E o banheiro social Aqui é o primeiro quarto Saindo do primeiro quarto A gente vai para o banheiro social Pia em mármore Cerâmica de primeira qualidade Saindo do banheiro social A gente entra no segundo quarto Um quarto claro Ventilado Este é o terceiro quarto Este daqui é a suíte Já pode lá se divertir Porque vai ser muito fera Sério Eu tenho muita acion Para ver esse quarto Pode aqui Uma placana aqui Mostra Eu podia deixar a casa Aqui toda suada Aqui é o banheiro da suíte Banheiro amplo Cerâmica de primeira qualidade E dez E dez Atrás da casa tem essa área solta aqui, esse espaço aqui, que pode ser utilizado para lavar roupa, estender, mas é uma área bastante grande, cerca de 6 metros por 9. Aqui a área de serviço, e aqui é a outra lateral da casa, que a deixa completamente solta e ventilada, e iluminada também. Então, vamos lá. Legenda por Sônia Ruberti